Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gabriel, mas conhecido por vocês aqui do YouTube como o JZ, né? Galera, hoje eu tô aqui no começo desse vídeo, não é pra pedir like de vocês, não é pra compartilhar, nem pra vocês se inscreverem aqui no meu canal do YouTube, não, não. A minha proposta, vamos fazer o seguinte, é o nosso trato, hein? Assim como vocês fizeram esse canal acontecer, é chegar a 100 mil inscritos, vamos lá na minha página, no Facebook, que eu vou estar fazendo live todos os dias lá, e vamos chegar a mil seguidores. Vamos lá, eu conto com a contribuição de cada um, é o primeiro e o segundo link da descrição. Por que o primeiro e o segundo link? O canal do Rian tá quase chegando a 70 mil inscritos. Vamos lá no canal dele, coloca vim pelo JZ e vamos fazer essa coisa acontecer, demorou? Vamos lá, vamos chegar a 70 mil inscritos, fica com o vídeo. Cia PC, o seu PC Game está aqui, links e WhatsApp na descrição. Ponto ao games, cumpre agora mesmo o seu gift card ou os seus jogos para todos os tipos de console, link na descrição. Cia PC, o seu PC Game está aqui, link na descrição. Cia PC, o seu PC Game está aqui, link na descrição. Cia PC, o seu PC Game está aqui, está falando aí. Fica quieta, criança! Corre! Opa! Tudo bom com você? Não. Não? Mas o que aconteceu, meu querido? Tá! Brrr! Então! Respira foda! Como é que aconteceu? Pode ser o seguinte... Você tá estranho! Deixa eu falar, tem como você ficar quieto! Tá, vou ficar quieto! Cara, chato! Cara, chato, mano! Onde é que você fica chato? Onde é que você fica chato? Onde é que você fica chato? O que você fica chato?! O monse não me deu aquela figura de Dragon Bomb. Eu pedi pra você! Eu não gosto de Dragon Bomb. Então aquela lá do Pokémon. Também não gosto de Pokémon. Então por que você grava Minecraft? Eu não gravo Minecraft? Grava sim! Já viu no meu vídeo por acaso Minecraft? Tá bom. Olha lá atrás de você! Onde? Olha lá! Trás de você! Ai, Taveco! Ah, vai, ó! Cala a boca, olha o que você fala no meu... Olha o que você fala no quê? Olha o que você fala no quê? Olha! Nossa, mano, você não fez isso. Conserta essa merda agora. Eu fiz isso, eu faço de novo. Conserta a merda que você fez aqui, a caganina que você fez aqui, ó. Tudo choque para dar uma aposta aqui. Se não ligar, eu arrumo. Ah, então vai. Duvido. Vai, liga você. Ah, entendeu? Que lindo. Eu digo porque eu quero, não é porque você é... Aí, ó, tá vendo, ó, sem vergonha. Segura! Eu fiz, top, né? Topvera. Tá, é o seguinte, mano, você ficou sabendo? O que aconteceu? Seu, seu, tá fedendo. Ah, vai a merda, ó. Vai a merda, vou tá aqui, ó, rotário. Sai fora, sai. O bagulho é o seguinte, vou te falar uma fita séria pra você. Lembra da mini bis lá da Isabelinha? Deu. A mina foi sair na rodovia sem habilitação, sem saber dirigir, mó bração, mano. Parece um Power Ranger durão dirigindo uma moto. Também é bom. Vem com bater na retroescavadeira, velho. Bateu na retroescavadeira, velho. Bateu na retroescavadeira. Na retroescavadeira? Como assim, gente? É, tava uma construção do lado da pinça da rodovia, ali, da... Aham. A bichão não foi batendo na pá da retroescavadeira e explodiu, morreu por pouco. Agora tá me cobrando outra moto. Você não sabe nenhum lugar que vende uma moto nem um ferro. Quem que foi a tonta? Um ferro velho, mesmo. Consegui uma moto ali. Quem que foi a tonta? A Isaberninha, quem você acha que é? A minha tapada mãe do meu filho. Quem que você é boa? Quem que você é tapada? Ela já foi boa de pecado com você porque já é feio. Agora eu não sou uma dessas. E minha irmã então que tá cega? Você pegou seu bíblio. Ela gosta, né? A minha irmã tá cega porque ficou com você, um anão de jardim. É, mas com ela, só aqui, ó. Aí, aí. Respeita a minha irmã, pá. Tá bom, aí, tá bom. Respeita a minha irmã, pá. É a Paola, cara de... Ai, ai, ai. Ô! Ai, ai, ai. Pô, cai que nem merda isso. Ó, às vezes é assim na moto, meu. E aí, na moto também? Não, brincadeira, hein? Ai, não, mas também quebrou. Nossa, agora quebrou. Olha aí ela. Bobão. Encaixa o pistão ali, olha lá. Bobão, você é bobão. Vamos ver se a gente vai lá. Se a gente tiver, copaciu. Não, não, eu conheço o lugar, mano, eu conheço o lugar. Que bom, que bom. Mas só quebra essa moto, vem com moto velha, mano. É, copaciu. Não, copaciu, você que chutou? Que lugar, mano? O cara vende barato, porque da última vez eu achei um lugar ali da motinha pro meu netinho, que eu comprei, sabe, uma BMW. E aí, mano, estavam as placas do seu, mano. Por que você não trouxe para aí toda a placa? Que fita é essa, mano? Traficando motos? Eu sou vendedor de motos. Sim, você é, olha, nem... Vendedor. Ó, você quer ir no lugar ou você não quer? Oi, vambora, eu quero. Você quer ir no lugar todo, vambora. Bota essa merda, vem. Olha, não puxou a minha honeteira de... Cê lê. Pera aí, por que tá puxando, não? Olha aqui o botãozinho aqui. É, foi. É, mano, você parece burra, não? Cê é burra. Cê é burra, ó. Vem, deixa eu falar. Cê viu o jogo do Brasil? Nossa, ganhou de 2 anos de virada do México. Campeão, ganhou, não mudou. Cê viu, mano, top. Ai, Iaca, mano, top. E o Corinthians, que não ganhou, porque o José é muito ruim, né? E o São Paulo, que batou com o meu time santo. Ah, pelo amor de Deus, se você se batar com as meninas do Morumbi é brincadeira, né? Não, é brincadeira, mano. Fazer o quê? Ah, mas eu vou falar uma coisa pra você, mano. Tô desanimado, tô com o meu Corinthians. Não vai cascar nem para libertadores. Que merda. Tomara, tomara. Ah, e seu time mesmo que cascar para libertadores, quem que vai lá assistir só idoso? Claro, eu vou assistir. Então, cê é não idoso. Eu sei. Trinta anos a cada pé, cê tá indo? Pô, cê tá sentindo o negócio que eu aceito? Olha esse dedo amarelo aí, velho. Que dano. Meu braço, cê foram. Ah, gira esse dedo aonde, meu querido? Ah, cê quer dizer, peraí, peraí, peraí. Não, sai fora, sai. Não sou aqueles idosos que cê cuida lá no asilo, não, sai. Sai, ó, Santíssima, vai cuidar do idoso lá no estádio, vai. Ah, vai, cuida da sua vida. Ó, vamos onde que eu vou, vamos onde que eu vou, tá certo? Sou palmeirei, vai. Sai fora, sei mundial, vai rir. É palmeirei, palmeirei, palmeirei. Palmeirei. Eu tô com medo aqui de dar um... Sabe aquele que fica com creche, já jogou? Sim, já. Faz chupa de cou então, aqui eu tô com medo, não sei. Ah, isso não vai de blitz. Faz chupa de cou é da hora, ele parece uma raposa brasileira. Gira os braços, cai em cima da fruta e sentando a capa aí. Calma, nunca cheguei isso não. Olha o puto! Uaaaaah! Acelera aí. Tá bom, segura aí agora que o puto vai pegar aí. 70 por hora. Não precisa acelerar tanto, não precisa acelerar tanto, velho. Pega direito. Direito? Chega. Vida toda reta. Vida toda reta aqui mesmo, deixa aqui a gente esquecer. Vida toda reta. Vida toda reta. Direito. Pera aí, onde você tá me levando aqui? Aquele ferro-veio ali perto do posto? É. Ai jaca, mano, aquele ferro-veio caralho de sacaninho da última vez. Comprar um carro com ele, deu um motor fundido pra mim. Ah, né, porque tá horrível. Também com esse ferro-veio, também com aquela coisa nova. Eu não, né? É que, é que você tem que saber com quem você tá mexendo também, né? Tudo bem, tudo bem. Tem que saber com quem que tá mexendo, né? Ontem eu comi uma sardinha. Olha aí, come o que você quiser, é bugatinho? Olha aí, olha aí, Leandro. E aí, fã? Olha lá, homem sensual. Oba. Oba, tudo bom? Chique. Aí, mano, a última vez ele chacaneou em vez de um carro com o motor fundido. É, não chacanei não. Ele é homem sensual. Ah, homem sensual. É homem sensual, ele falou aqui. Não pode falar isso, faz tempo. Hã? Homem sensual? Aquele homem sensual, sabe? É esse aí. Ah, eu não sou não, garoto. É tipo assim, ó. Dedinho no fiofão. Do riozinho. Cadê? Dedinho no riozinho. Tá aqui no dedinho? Não, eu não sou não, garoto. Eu não sou não. Ai, ai. Antigamente, ai, ai. Então, o reto na bala. O negócio é o seguinte, ó, bala, bala. Pega lá a motinha que você falou que tem aí, mano. Que o jazinho falou que você tem aí pra vender, tá ligado? Daquela posição, mano. Vamos ver se ele vai vir carazendo. Porque ele não vai cabecendo a moto. Ele vai trazer arrastando ela. Eu não vou lá não, velho. Será que esse cara tá do lado do carinha ali, ó? Eu vou ajudar, vai, porque, pelo amor de Deus, eu nunca vou caber com a moto. Ui, meu Deus do céu, o que que ele tá fazendo? Sai daí, ô. O que você tá fazendo? Meu Deus, parece que o negócio de posto. O que é isso? Sai fora. Ó a buzina. Puxa. Vai, vai. Vai, continua. Dedinho pro alto, novinha, dedinho pro alto, novinha. Por quê? Porque hoje tu tá preso, tu tá preso, tu tá preso. Caiu. É isso aí. E aí, mano, essa motinha tá topzinha. Tá bom pra fazer, hein? Tá breque. Deixa eu roler nela, rapidão. Oh, meu Deus do céu. E aí, o que que tem pra fazer nessa moto aí? Tá completinha? Tem alguma coisa pra fazer? Tá completo. Parece que a roda dela tá meio solta, velho. Olha aí, manda aí um pouco. Não. Deixa eu ver se a roda tá solta. Ih, gente, só a rodinha tá solta. Meu Deus, vai bater. Não, tá não. Meu Deus, vai bater a moto, meu Deus, Deus. Tá boa a moto aí? Bate, você pode. Tá boa. Caiaca, quando você quer nessa moto aí? Eu vou pro grau. Nessa moto, deixa eu ver. Ela é mini, né, 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 não. Quanto que valeu essa moto aí? Vim, mais ou menos. Dezessete. Aí, ó, dou... Quero quinze. Não, dou doze porque tava aqui no ferro, velho. Dou oito. Três. Sete. Dez. Três. Seis. Nove. Dois. Três. Oito. Truco, ladrão. Ah, moleque. Dez, não fala mais nisso. Não, ele falou oito. Ah, ele falou oito. Dez. Oito. Dez. Dez. Não, qual é o que é? Sete. Não, nove e meio. Pera aí, vem que negociar, vem aqui, vem aqui. Vamos negociar direitos, vem aqui, vem aqui. Daquele jeitinho? O cara é chato, mano. Não quer negociar nenhum, não. Eu tô ficando pistola, mano. Pega essa matizinha no fluxo. Te dou cinco mil e o número dele. Oxi. O cara é meio cortando gilete. Ele aguenta. Quê? Olha que bonitão lá. Olha lá. Ele aguenta. O extra PPPPPPP. O que você tá fazendo aí, mano? Tá botando. Marcando enquanto pra mim. Não, mano. Por exemplo, pega aquele iPhone seu aí, velho. Tá ligado? E troca nessa moto. Depois eu te pago, mano. Na moral. Vou fazer uma coisa que você... Vai pagar quanto? Com juros? Vou pagar com juros. Mas não, é um iPhone, velho. Relaxa, porque eu vou lá no banco Itaú e vou sacar. Então tá, ó. Tá aqui o número dele, então. Pega aí. É, mas eu quero o telefone, então. Então. Não, é o telefone que eu vou te dar. O número dele tá salvo. Tá escrito assim, ó. Foi pra ver. Aí o resto não dá pra ver. Ai, tu... Não é que não dá pra colocar o resto. Aí, mano. Já negociou o bagulho. Vou pegar a moto que eu tenho que levar pra examelinha. Correndo na palma. Aí, ó. Obrigado. Pronto, tá bom já. Pode ir. Esse aqui, né? É a moto? É. Não é porque agora a boneca tá diferente, ué? Liga pra ele. Liga pra ele. Liga pra ele depois. Alô? O que você tá falando ali, Zé? Liga pra quem, mano? Você tá... É aquela música. Opa, calhar. Ah, como você tá me dando meu número pro cara que gosta de homem ali? Você não tá essa música, boy? Liga lá em casa. É, mas deixa eu ver. Quero ver você pegar minha moto, opa. Nossa, mulher tão da Hornet que ninguém entrega, mas Horneteira é Horneteira, não é? Olha isso. Meu, pai. Meu Deus, o que é isso aí? É o Tônus. Ai, ó. Tá me escutando no Bluetooth? Tá. Pegar nada, ladrão. Ô. Ah, filha da mãe. Pegar nada, filhinho. Nem pode. Nossa. Calma. Meu Deus do céu. Meu Deus. Tá um pouco de freado. Nossa, meu porra. Vai devagar. Tá travando. Meu Deus. Trava tudo minha mente aqui. Tá burrando. Tô ficando nervoso. Tô ficando nervoso. Ô, Yogi. Oi. Me segue aqui rapidão. Fui. Vai. Olha a coisa com sigilha. Pessoa toda vai fugir. Peraí, peraí. Tira selfie. Vai, vai. Tira selfie. Essa aqui atrás da XZ. Ó. Instagram. Vem sempre um curtido. Isso aqui. Peraí. Nossa. Da leste, mano. Eterno da leste. Só vamos. Eita. Segura. Pai, ó. Nossa. Um robôzão. Segura. Vai dar bandão. Mano, tá bugando a minha mente. O que é isso? Tudo trava-se. Tudo trava. Nada entra. Olha só a celeira que o robô não. Olha só a celeira que o robô não. Tomei. Tomei. Você sabia que eu achei que eu achei que é um fome que matou? Por quê? Nossa pôr, rapaz. Não precisa estragar a minha rote, pessoal. Me cê ia zoar lá no carro, amiga. Vai, vai. Que grau, filho. Ah, que grau. Nossa, mano. Eu vou lá na academia. Na academia. Ver se é essa velheta ali, ó. Eu falo o seguinte. Vou esconder a motinha aqui na esquina, ó. Aí eu falo assim. Tá. Eu vou brincar com ela, ó. Você tem que ir na esquina hoje trabalhar e tal. Eu vou jogar. Ô, louco. Ô, meu pai, não. Desculpa, desculpa. Meu Deus do céu. Quer matar, fala. Taca bem nem na minha comida. Mas eu já atendei. Eu não morro nem com a praga. Filho da fruta. Eu não vi. Filho da macila. Moranguinho. E aí, Zabelinha. Filho da Apple. Oi. Nossa, Jesus. Que susto. E aí, Zabelinha. Nossa, você tá ficando careca, Zabelinha. O que eu tô fazendo? Nada. Vai ficar careca. Uou, mano. Ela já é feita. Olha o cabelo. Olha o cabelo. Ela já é feita. Tenta fazer um cocô de rato na sobrancelha. Ela ficou minda agora. Meu Deus do céu, hein, Fih? Nossa, já. Tá passando carvão na sobrancelha. O Yelzy tá passando mal. Olha só o cabelo dela, mano. O cabelo dela começa na testa, acaba na bochecha. Ô, louco, boy. Você puxou mesmo, hein. Olha. Negacinho. Tá parecendo uma boneca de pano, ó. É louco. Tá feio igual um boneco de posto, careca. Tá mais acabado que minha vaga. O Mercida que você tava falando na roupa. Olha a roupa dela. Parece morada de rua. Você tem dente aí, Zabelinha? Dá um oi. Oi, oi. Ela tá brava, velho. Ficou pistola. Fala oi, que eu acho que eu não tenho cabelo. Tô brincando, meu amor. Hoje eu vim aqui pra te dar um presente. Lembra aquela motinha que você perdeu? A bis? Ela não quer nem falar comigo. Que isso? Onde foi? Lembra aquela bis que você perdeu, filha? Fala comigo, Zabelinha. Eu vou me jogar. Defende o cara, Zabelinha. Fala comigo. Você joga? Não. É, Zabelinha. O Tava, o de passar roupa. Fala comigo. Vai. Eu vou pegar de poste. O Tava, o de passar roupa, você é tão feio, tão mal usado, que eu nem o inferno tenho o Tava de passar no C, Tava. Vai. Fala logo. Comigo. O que você quer? Eu tenho uma surpresa pra você. Uma moto. Pronto, falei. Hum. É, a que você perdeu, eu vou suprir ela aí. Me perdiu, amor. Tô brincando e conversando ali. Você é razão de medo. Vou botar nela. Vou botar ali, mandando. Bora de andar, mano. Nossa, vai ficar 10 minutos andando aqui. Tá me deixando tom, Zé. Por favor. Enrola. Rios, traz a surpresa desse contrário nessa casa vermelha. Não, mano. Mó longe, mano. Depois de um do R$ e aquela pipa. Tá chato, mano. Zabelinha, eu mandei ali pra... É o seguinte, deixa eu dar um beijão na sua barriguinha. Hum. Não. Nossa. Não, mesmo assim eu vou dar. Vem lá. Voltou? Não. Nossa, parece que eu tava beijando uma pedra. Hum. Sério? Deixa eu te dar um beijão. Nossa, mas você não lava a barriga, não? Tá beijando minha barriga. Então, é o seguinte. Olha... É... Riosinha, pode vir. Dole uma. Dole duas. Dole três. Acha uma nova motinha, você fica de costas aqui. Olha pra mim, Zé. Fica de costas. Aí, ó. Essa daí, ó. Olha lá. Olha só que moto linda. Aqui, ó. Chega. Não, queria uma bicha. A minha implante no cabelo é cega. Aqui. Que cabeça. Eu quero, não. Essa moto feia. Aqui é uma XRI mutuosão, mano. Caralho, jetzão. Tão feia. Não, me segura. Me segura. Eu vou dar nela. Me segura. Não, não. Me segura que eu vou puxar o cabelo. Ah, ó. É feia. Não, não, você tá jogando pra mim, ó. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero... Essa moto vale mais que sua vida. Tô nem aí. Essa moto tem mais cabelo que... Eu quero uma bicha. Eu não quero essa moto. Nossa, beleza. Beleza. Nossa, tchau. Depois dessa eu vou embora. Sai fora. Depois dessa aqui não vai fazer. Vamos pro rolê, filho. É, não tá aí. Pode ir. Vamos pro baleta 17 pegar as novinhas. Vamos pegar as chuvas aqui, ó. Se você conseguir fechar uma bosta aí. Ó, ó, grau, totona. Minovinha. Não, mas eu... Já era. Vai ficar na bota agora. Pega a rineteira. Pega a morte. Pega a morte. Pula, 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 vinha. Aquele modelo. Deixa ela me tirar, me tirar. Eu vou passar a estrala. Eu vou passar a estrala. Aliado, vai. Come por ela. Eu nunca vi pra você andar. Onde não, onde não? Vai, careca. Vai, barbe da minha irmã careca. Que eu sou o cabelo. Vai, adida, onde eu? Vai. Você é tão feio. Você é tão feio, tão feio que o Lula, bolusco do Bob Soja tem mais cabelo que você. Você é tão feio, mas tão feio que é uma pedra mais bonita. Tchau. Você é tão feio, tão feio que o médico falou que você era o helenismo. Você é tão feio, mas tão feio que o outro nasceu. O médico bateu pra ele de novo e tudo tava pronto. Sai. Vixe, ela desmaiou, velho. O que você fez com ela? Ih, tem a Belinha? Tem a Belinha? Não, a Belinha? Ela tá com facolha, viu? Jesus Cristo, ela tá com facolha, viu? Vai, pega a pude. Olha aqui, galera. Aaaaaah, bota uma. Ai. Vamos lá. Vamos lá.